Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bem-vindos ao Noticiário Tortuga. O programa de hoje destaca a atuação da gigante Agroamazônia no estado de Goiás e o suporte da DSM no canal de revendas em instantes. A Agroamazônia é uma gigante do setor que tem parceria com a DSM. São quase 40 lojas nas regiões Norte e Centro-Oeste que atendem mais de 30 mil pecuaristas. O Cairo Rodrigues foi conhecer uma unidade goiana e conversou com os representantes da empresa. Vocês que acompanham o programa Noticiário Tortuga devem ter assistido recentemente uma entrevista que nós fizemos com o Rafael Severo, que é gerente nacional de pecuária da Agroamazônia, essa rede de revendas que está se expandindo por todo o Brasil. E nós estamos agora na Castelo Branco e não poderíamos deixar de vir conhecer aqui a filial de Goiânia. E aqui ao meu lado a Vanessa, que é gerente comercial aqui da loja. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Cairo, pela visita. É sempre muito bom receber vocês aqui na Agroamazônia. E eu estou aqui para responder o que vocês precisam saber aí e conhecer um pouco mais da Agroamazônia aqui conosco. Nós que agradecemos pela recepção. E, Vanessa, a gente está mostrando aí agora um pouco aqui da loja da filial Goiânia aqui na Agroamazônia. Como que é estar presente hoje na avenida mais famosa do agronegócio, a Avenida Castelo Branco aqui em Goiânia. Como que é ter a filial agora da Agroamazônia aqui? Uma loja recente, né, que está há quase três anos aqui na avenida. Resolvemos trazer a Agroamazônia depois de alguns anos fora da Castelo. Resolvemos trazer aqui para Castelo para poder trazer um conforto melhor para o cliente e aproximar esse cliente aqui conosco, né, aqui da nossa filial. E um suporte não só com bons produtos, mas também um suporte na estrutura física para ele, né? Sim, na estrutura física, com bons colaboradores, assistência técnica, tudo que um cliente precisa para dar bom andamento no seu trabalho lá junto com eles no campo, né? Então, aqui a gente tem um estoque bem grande, com capacidade muito boa de armazenamento de produto. Na hora que o cliente precisar, nós temos a pronta entrega tudo isso aqui para eles. E a gente sabe que muitas vezes o produtor está passando aqui na Castelo, às vezes ele veio atrás de um produto específico, lembra de outro. E aí, já falando sobre fornecer aí produtos e serviços para os produtores, o que vocês estão entregando aqui para os seus clientes aqui que vêm aqui até a loja da filial aqui em Goiânia? Nós entregamos, além dos melhores produtos, como a Tortuga, temos todas as linhas de herbicida, temos toda uma assistência pós-venda, não é só a venda que a gente pensa, nós pensamos também na assistência pós-venda, por isso contratamos equipes de agrônomos, zootecnistas, veterinários, para dar essa assistência no campo para eles. E, Vanessa, a filial aqui de Goiânia é uma filial estratégica, né? Que tem uma boa localização. Como que está hoje ela dentro do ranking aí de todas as filiais da Agroamazone? Como que também está a divisão aí pecuária, agricultura de vendas aqui da loja? Hoje a Agroamazone ela fatura na filial de Goiânia apenas 70 milhões, desses 70 milhões, 15 milhões nós estamos só com a pecuária. Nós estamos com uma equipe bem forte no campo, nós estamos com uma assistência muito boa no campo. E trabalhamos com toda a linha, nós trabalhamos com nutrição de plantas, nós trabalhamos com sementes, fertilizantes, equipamentos, herbicidas. Então, toda a linha que o cliente precisar, saúde animal, toda a linha que o cliente precisar, nós temos aqui, junto com esses produtos, nós temos toda a assistência técnica para oferecer para ele também. E, Vanessa, você já tem aí uma longa trajetória, né? Junto aqui com a Agroamazone. Conta para a gente um pouco do seu tempo aí de casa. Fiz 21 anos de Agroamazone. Eu comecei como vendedora interna da Agroamazone em 2007. Fiquei como vendedora interna durante 19 anos. Depois eu aceitei o desafio de ser gerente administrativa da filial de Barra do Garças, Mato Grosso. Um ano na gerência administrativa, teve a oportunidade para me ocupar a gerência comercial aqui em Goiânia. Voltei novamente para a parte comercial com garra total, onde eu estou agora, né? E é com muita satisfação que eu voltei para o time comercial novamente. Vanessa, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. E parabéns aí por toda essa jornada. Bom trabalho, boa sorte aí nessa nova empreitada aqui na filial de Goiânia. Eu que agradeço, Cairo. Muito obrigada pela visita. O Noticiário Tortuga continua aqui na filial de Goiânia da loja Agroamazone. Vamos conversar agora aqui com a Patrícia Pimenta. Patrícia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço a presença. Obrigado, obrigado pela recepção. A Patrícia que é vendedora interna aqui da loja. Patrícia, conta para a gente um marco afilial aqui da Agroamazone, aqui na Avenida do Agronegócio, no estado do Brasil, que a gente pode se dizer, né? Com certeza, né? Aqui nós estamos no coração do Brasil, no coração de Goiânia. E rota para todos os pecuaristas, para todos os produtores rurais do estado, que todo mundo passa aqui. Qual que é o perfil hoje do produtor que vem aqui na Castelo Branco, atrás aí de insumos, de produtos para nutrição animal? Qual que é o perfil desse cliente? Olha, hoje a gente tem um perfil que vai desde o pequeno produtor de leite até grandes confinamentos. Então a gente está preparado para receber todos, seja o produtor que precisa de um saco de sal mineral, até o que precisa de todo um protocolo de confinamento ou de fábrica de ração. E a gente tem todo esse suporte, tanto da Tortuga, quanto da nossa equipe interna e externa. E a parceria aí com a marca Tortuga dando muito certo. Com certeza, e a tendência é só crescer. A meta é crescer. Qual o produto hoje que é o que tem a maior saída e a maior procura aqui pelos pecuaristas? Olha, a gente vai na linha branca desde o Fosbov 20, Fosbov 40, passando aí pelos núcleos de confinamento. Cada época a gente tem uma procura mais sazonal, né? Então nós estamos numa época de período de seca, então a gente pega uma linha aí de ureados, de proteinados e não podemos deixar de lado os núcleos, né? Que vai o ano inteiro para o gado de leite, né? Núcleo de leite, tanto com aditivos quanto a linha branca também. O Centro-Oeste é uma região abençoada aí para o pecuarista, é uma região que todo mundo que tem uma fazenda por aqui fala, é uma região muito boa, o clima é muito agradável, mas com tecnologia a rentabilidade do produtor é muito maior, né? Exatamente, tecnologia é tudo, né? Então é custo-benefício, você tem todos os custos, mas você tem toda a logística e todo o benefício que a linha Tortuga e a própria Gromazônia tem e são políticas que se casam muito, então são filosofias que casaram muito bem e por isso tem dado certo e vai dar cada vez mais certo, se depender da gente então, mais ainda. Com certeza, está no DNA aí das duas empresas, né? Com certeza, com certeza. Por isso que a Gromazônia sempre trabalha com parceiros que trabalham com o mesmo princípio, com a mesma filosofia, com os mesmos valores. E aproveitando, vocês que assistiram a nossa entrevista aí com a Vanessa, ela soltou uma informaçãozinha aqui nos bastidores para a gente que vem mais lojas aí pelo estado de Goiás. É, como eu te falei, né? A meta é crescer e eu acho que ela pode deixar eu falar que são pelo menos mais 11 lojas aí no estado de Goiás nos próximos anos. Olha só, a Gromazônia chegando aí aonde o produtor precisa, né? E levando aí tecnologia da marca Tortuga também aí para dentro do coxo do pecuarista. Obrigado, viu Patrícia, pela sua participação. Eu que agradeço e conte sempre conosco. A equipe técnica da DSM é super preparada para atender as demandas específicas das revendas parceiras da companhia. Vamos saber como esse sistema funciona para deixar o pessoal das lojas afiado e prestar o melhor serviço aos pecuaristas. O programa Noticiário Tortuga continua aqui na famosa Avenida Castelo Branco, aqui em Goiânia. E não poderíamos deixar de falar um pouco mais sobre revendas. E aqui com o Hilber Marinho, gerente de contas de revendas aqui para o estado de Goiás. Bem-vindo aqui ao Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. É um prazer estar recebendo você aqui em Goiânia, na capital do nosso estado. É uma capital muito importante aqui para o agronegócio. É um prazer. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos. E o Hilber estava apresentando para a gente aqui algumas parceiras aqui da marca Tortuga, aqui na Castelo Branco. Hilber, qual que é a importância hoje que a revenda, que a gente tem visto uma expansão gigante, né? De muitas filiais, muitas revendas abrindo em cidades pequenas. A gente tem várias cidades do interior com cinco, seis lojas agropecuárias. Qual que é a importância dessa loja hoje para o nosso agronegócio e para a pecuária em si? Bom, a revenda hoje, ela é primordial dentro do negócio Tortuga. Ela veio para democratizar o acesso de produtos Tortuga àquele pequeno e médio produtor, no qual a gente não conseguia acessar. Hoje, ela é primordial e parceira de sucesso nos nossos negócios. Haja visto que nos últimos dois anos, esse negócio tem crescido bastante dentro do estado de Goiás. Para a própria revenda, é uma oportunidade, né? Sem sombra de dúvidas, Caio. A revenda, a gente oferece todo um pacote de suporte, né? Desde um programa de acompanhamento junto com o representante. A nossa plataforma Aceleração também é um programa bem amplo, né? Que dá suporte para essas revendas, revenderem os nossos produtos. Todos os colaboradores passam por um treinamento. Isso também é um suporte aí que vocês disponibilizam para a própria revenda, né? Com certeza, Caio. É um dos pilares principais hoje do nosso suporte dentro da revenda. É o treinamento e a capacitação dos balconistas e gerentes de loja, né? Então, todos eles são treinados com produtos, como vender, como atender. Então, nós temos essa gama de treinamento dentro da plataforma Aceleração. Ou seja, o pecuarista que tiver em dúvida ali qual produto usar, como inserir aquilo na dieta dos animais, ele pode ter consciência aí de que o balconista, ele está treinado ali para atender e para disponibilizar para ele ali a melhor opção. Sim, Caio. Caio, hoje se o pecuarista tiver alguma dúvida de produtos, ele pode chegar em uma revenda nossa que é parceiro e procurar algum dos atendentes e com certeza esses atendentes vão estar qualificados e capacidades para orientar a melhor maneira de utilizar os nossos produtos. E, Hilbert, eu citei aí sobre o crescimento que a gente tem visto por todo o Brasil. Como que está esse crescimento aqui no estado de Goiás, dessas lojas agropecuárias? Caio, hoje aqui em Goiás a gente cobre quase a metade do estado de Goiás. Nós temos uma oportunidade imensa de crescimento, né? Nos últimos dois anos, esse projeto revenda, ele cresceu demais e temos ainda muita oportunidade de crescer dentro do varejo pecuário com as nossas revendas do estado de Goiás. E elas têm se expandido aí? Como que está esse cenário? Conta para a gente um pouco mais do que você tem visto aí nas visitas aí pela estrada fora, principalmente no interior. Nesses últimos anos, Caio, a pecuária, ela cresceu, né? Ela é uma mola propulsora dentro do nosso estado de Goiás. Ela é uma pecuária muito forte e as revendas têm nos ajudado a escoar e crescer e atender esses pecuaristas. Então, sim, nos últimos anos a gente tem crescido bastante, tem diversificado a nossa linha e facilitando esse acesso desse pequeno e médio produtor com os nossos produtos. O pecuarista, ele acha toda a linha de produtos de tortuga dentro da revenda? Com certeza, Caio. Toda a linha nossa está dentro dos nossos principais parceiros. E falando aí, principalmente, no bom uso desses produtos, assistência técnica, ele também pode contar? Pode contar, sim. Nós temos uma equipe de representante qualificada. Todas essas revendas são atendidas pela nossa equipe de representante e todos muito bem qualificados e bem treinados para sanar quaisquer dúvidas do nosso produtor rural. Ou seja, o que o produtor precisa está à sua disposição. Ele pode procurar uma revenda que ele vai ter aí tecnologia da marca Tortuga disponível para ele lá no coxo. Sim, Caio. Ele pode procurar que ele vai estar bem amparado através das nossas revendas parceiras que nós atendemos aqui do estado de Goiás. Beleza, Hilbert. Quero agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado mais uma vez. Bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, Caio. A hora que quiser retornar aqui para o nosso estado, está de portas abertas aí. Seja bem-vindo e muito obrigado. Se você quiser conhecer mais sobre as linhas dos produtos da ADSM e também como é distribuída a equipe técnica da companhia por todo o Brasil acesse o site www.tortuga.com.br Aponte a câmera do seu telefone celular para o QR Code que está aqui na tela. Se você quiser participar do noticiário Tortuga com a gente mande mensagens, dúvidas, também sugestões para o telefone da produção que é o 11 993 82 19999. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. deixe mensagens no perfil arrobatortuga.dsm Noticiário Tortuga no canal do Boi. É de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã.